Música Não fui eu, morena, que fiz a ringa seu pai Sabatina bem feita, sapateiro é quem faz Sabatina bem feita, sapateiro é quem faz Tô dona da casa, me dá licença, deu samba na varanda De chapéu na cabeça, de facão de bunda Tô dona da casa, me dá licença, deu samba na varanda De chapéu na cabeça, de facão de bunda Eu tenho pena de morrer e deixar o fim Eu tenho pena de morrer e deixar o fim Se eu morrer, o mal pode se acabar Meu coração só palpita por você, moren Eu vou fazer dois na minha, uma, 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 uma Eu tenho pena de morrer e deixar o fim Eu tenho pena de morrer e deixar o fim Se eu morrer, o mundo pode se acabar Meu coração só palpita por você, moren Eu vou fazer dois aviões É boi